Era um dos nossos objetivos clássicos, um jogo equilibrado de começo ao fim. A gente teve umas oscilações ali no jogo, mas graças a Deus a gente saiu com a vitória dentro de casa, que é super importante. Agora é pensar no jogo de sexta-feira do Passo Fundo e tentar sair com os três pontos para a gente ficar na frente.